A Maria participa da campanha há quatro anos. Uma pequena parte do imposto de renda pago por ela é destinada a fundos públicos. Ela ajuda a quem precisa e ainda tem certeza que o dinheiro está sendo bem aplicado. Como contribuinte, o que é que nós queremos? Que os impostos pagos voltem para a população. Essa é uma maneira de voltar o imposto para a população e nós podemos acompanhar a aplicação desses recursos. 3% de cada imposto de renda pago pelos contribuintes que aceitam participar da campanha são destinados para os fundos da infância, adolescência e do idoso. Esses recursos do imposto de renda solidário devem ser aplicados em projetos sociais do município. Ele vai destinar 3% desse dinheiro que ele vai pagar para o município, vai ficar aqui no município. Então é um recurso que o município segura por direito para desenvolver as ações com criança e adolescente, com idoso. A doação não representa um gasto adicional no imposto de renda e todo contribuinte, sendo pessoa física ou jurídica, pode participar. A pessoa jurídica com 1% do imposto e nesse momento a pessoa física com até 3% do imposto. No caso específico de pessoa física, agora no momento da declaração de imposto de renda, tem um campo específico para ele poder escolher o fundo federal, estadual, municipal para poder fazer essa destinação.